Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Total Fiat Inatibai e vou mostrar para vocês essa Toro 2024 Volcano T270, motor 1.3 turbo e 270 Nm ou 27 kgfm de torque ela que está custando 187.580 nessa cor cinza especial com o kit opcional mais top que vem as pinturas em black, a multimídia de 10 polegadas com Android Auto CarPlay sem fio farol com o sistema automático anti-ofuscante, auxiliar de faixa, auxiliar de frenagem está bem completo essa aqui, vou deixar o contato na descrição quem quiser qualquer carro da Fiat pode chamar o número no WhatsApp então essa aqui que está a mais completona, realmente está bem bonita ela com esse kit vale muito a pena mesmo e nessa cor combina bastante que é o cinza especial, a cor mais top essa cor aqui tem um custo de R$2.400 e pouco então é uma cor cara, ela sem custo, no caso é a vermelha a vermelha sem custo, então você já cortaria o custo de mais de R$2.400 então vale a pena analisar isso também se a pessoa gosta de vermelho, vale bastante a pena comprar o vermelho porque já não tem custo de mais de R$2.000 pronto, bom então Black Pianos presente aqui na frente olha que frente agressiva galera, essa picape não teve reestilização já está há um bom tempo sem... não, reestilização teve sim que o capô ficou mais ressaltado, mas não teve mudança de geração uma mudança agressiva no caso bom, conjunto óptico no Full LED, então luz baixa, alta, neblina a luz diurna ali quando acionado o seta fica laranja né, então a luz mais de cima isso aí é um diferencial muito top, os sensores na frente e atrás do estacionamento as rodas são 18, pneus medida 2, 2, 5, perfil 60 os apliques por baixo, repetidor de seta retrovisores, tem a iluminação aqui também, vale ressaltar isso sistema de abertura dos dois lados, coluna B no Black Piano, olha aí o rack de teto freio convencional atrás brake light ali no rack de teto né, vamos dizer assim aí a capota marítima bom, aqui atrás é o seguinte, tem os sensores também, o estacionamento né, então é na frente e atrás na parte inferior fica a luz de UR né, então luz de UR, do lado dos refletores desnatura Volcano né, turbo 270, quer dizer o torque e touro lá do outro lado luz de posição LED, o restante tudo alógeno aqui atrás, então na frente é tudo LED, atrás a única coisa que é alógeno é a luz de seta e a luz inferior ali bom, a abertura dessa caçamba aqui é diferente né, que ela vai dos dois lados não abre de cima pra baixo, igual a picape ou até a... igual as picapes médias ou até a picape estrada né, que é uma linha mais abaixo, que abre da forma convencional, aqui é tipo um... é diferente desse jeito muitas pessoas acham bem mais atraente desse jeito né, porém dependendo aí... ó, isso aqui é acesso pra manutenção então na verdade isso aqui é acesso pra fixação galera ó, não é manutenção não só que tem que pôr certinho aqui depois eu coloco, ó a iluminação aqui na caçamba né ela suporta mais de 650kg mais ou menos não é muita coisa também né, afinal são molas SUV liquidal e pouco mais de 900 litros aqui de capacidade tá, o step é do estilo fininho e ali as molas SUV, por isso que ela é uma das picapes que muitas pessoas preferem ela do que um SUV né, porque tem a beleza de uma picape e o uso e o desempenho de um SUV o acabamento aqui da porta é no couro, é um couro bem grosso, bem firme tá galera ó, destaque aqui pro rebatimento né, no botãozinho uma soleira aqui no prata né, só que tá com adesivozinho de proteção, os bancos, na verdade o do motorista é elétrico tá daí os airbags no banco, coluna B, coluna C lá atrás os da frente e o de joelho é uma picape muito segura, tem bastante airbags né isso vale muito a pena ressaltar o banco aqui tá bem alto, então já vamos baixar aqui o máximo ninguém anda com o banco desse jeito ó, aqui vale ressaltar que o apoio no couro ele é aquele que corre fixo no console central né, aqueles de banco não aqui ó, também tem os porta-garrafas chave top né cara, muito linda essa chave partida remota também aqui tem um carregamento né, sem fio carregamento por indução sem fio os USBs do tipo A e do tipo C o modo de condução Sport auxiliar de tração os Bips do sensor dianteiro e traseiro pra desacionar e aqui o auxiliar de faixa pra desacionar alerta de faixa né o ar-condicionado do tipo Dual Zone digital a multimídia então que é do kit né, opcional, que ela é de 10 polegadas e na vertical, que dá um charme a mais ainda multimídia é nota 10 galera, nem se fala qual que essa multimídia é ela é top sem travar cara ó, vou jogar aqui já na câmera traseira ó ah não, na verdade esse aqui não tem a câmera traseira nesse acesso tá tem algumas da Fiat que você desce aqui e tem um acesso mas é simples, só jogar aqui ó, na ré pra você já ver a qualidade tá isso aqui dá pra personalizar, você deixa o que você quiser na frente né por exemplo, navegação e conforto né, que seria o ar-condicionado ou trip A, B e etc várias opções, aqui rádio o próprio ar-condicionado em si que dá pra regular tanto pela multimídia quanto pelos botões físicos aqui, tá aqui ventilação aqui a navegação integrada do próprio Fiat o pareamento celular esse aqui veículo né, então ajustes do veículo ó, até computador de bordo tem aqui na multimídia então trip A, trip B, tudo conjugado com o computador de bordo que fica as funções do painel instrumentos né configurações aqui e aqui também tem bastante acesso o ar-condicionado dela tem muitos tipos de acesso se você vem aqui ó, você também consegue alterar a temperatura então ela é muito top, muito caprichada espero que as próximas reestilizações ou mudança de geração não mude esse tanto de tipo de acesso né então acesso facilitado por aqui por aqui ou se não você deixa na parte inicial como eu falei que é o que a pessoa mexe mesmo bastante é ar-condicionado e volume né, de som então aqui volume e estação do outro lado tá o volante ele tem regulagem de profundidade e altura volante lindo acabamento todo em black piano aqui tem o limitador e o cruz de contras as regulares ficam desse lado tá aqui mexendo o computador de bordo paletas, reduzir, passar marcha essa função automática né do do farol alto né anti-ofuscante e ali a função automática do limpador também o painel de instrumentos deixa eu fechar aqui galera pra vocês ver o isolamento acústico dela que é top ó ó, descansa pé também vai ressaltar isso aqui ó ela tem a marcação de RPM central você pode deixar econômetro ou deixar vazio percurso A B percurso de abastecimento e aqui histórico câmbio performance, força G assistência, pressão dos pneus então tem bastante informação esse painel de instrumentos isso aqui é legal que você consegue personalizar o que você quer nos cantos né então muito completo aqui você deixa o que você quiser em qualquer um desses cantos aí que tem ó então dá pra deixar consumo C, B, D hora, data odômetro bem completo é pra sair só da OK da OK de novo e já sai OK iluminação sons bom, enfim é retrovisor fotocromático central botão do SOS assistência galera, tem até porta óculos olha que top isso faz tempo que eu não vejo porta óculos aqui normalmente eu vejo muito aqui no console central aqui no plafão central na verdade então tá batendo faz tempo que eu não vejo aqui e não tem iluminação ou nunca teve nos Fiat agora eu tô confuso porque os jips é bem parecido né é enfim bom aqui prateado caimento suavizado estou aqui na parte de trás valência o tal o espaço tá regulado pra mim eu tenho 1,74 mais ou menos tá o banco da frente ali com o máximo de conforto bem deitado aqui atrás também porta revista dos dois lados USB ali tomadinha 12 volts na verdade 180 tomado ó aqui o apoio não tem o couro igual a frente é um pouco mais simples mas mantém os prateados o banco aqui com o rebatimento é do apoio central valência o ataque isso aqui corre tá dois porta-copos ali então essa aqui é a parte de trás destaque pros airbags coluna C né seria essa última coluna contrapeso da cadeirinha top tetra tem também tá motor 1.3 4 cilindros de 16 válvulas turbo com a injeção direta e usa corrente de comando são 185 cavalos de etanol ou 180 na gasolina é o torque é 27 kgfm 27.5 kgfm isso a 1750 rpm tá então um motor muito eficiente e por ser 1.3 ter essa potência que seria a mesma potência galera de uma BMW 320 original de fábrica que ela vem um motor 2.0 turbo ela tem mais ou menos isso de potência e aqui é 1.3 só que aqui já tá meio que no limite a turbina já tá trabalhando bem em alta então consegue uma economia de um carro mais de 1.3 mesmo com desempenho de um 2.0 olha aí a manta no capô é caixa de câmbio automática de 6 velocidades extração dianteira esse carro faz 0 a 100 em 10.7 segundos com velocidade final em 201 km por hora pesa 1.670 kg ela é um pouco pesada mesmo o tanque de 55 litros e as médias de consumo é o seguinte 6.6 cidade etanol e 9.5 gasolina e na estrada 8 etanol ou 11.1 gasolina certo então é isso aí isso pra vocês quem gostou deixa o like se inscreve comente agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu e aí